Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no GTA V Trazendo para vocês um vídeo sobre uma referência, beleza? Que a Rockstar deixou Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do objeto que faz parte dessa referência Do veículo, para vocês olharem bem ele Esse veículo pessoal é a van do The Lost AMC Que é aquela gangue de motoqueiros que tem aqui no GTA V E que também apareceu no GTA IV, né? Primeiramente apareceu no GTA IV Inclusive teve até uma DLC para poder jogar com um dos personagens lá no GTA IV Que inclusive morreu aqui também, né? No GTA V pelo Trevor Então pessoal, essa van, ela faz referência à van Que tem na série e no filme, né? Do Esquadrão Classe A Para quem não sabe, o Esquadrão Classe A, ele foi primeiramente uma série, beleza? Lá em meados dos anos 80 Inclusive apareceu no episódio de Todo Mundo e o Chris Ele uma vez assistindo essa série na televisão Essa série é muito foda pessoal Eu não cheguei a assistir, mas eu assisti o filme e achei ele muito foda Então eu imagino que essa série deve ser foda também Mesmo sendo antiga Nela contém alguns personagens, vou citar aqui o nome Que é o Hannibal, que é o líder do Esquadrão O Baracos E o Cara de Pau Que chamam assim, né? Eu não sei qual o nome dele em inglês Mas eu sei que chamam ele de Cara de Pau Então Essa van aqui, ó Faz referência à van que o Baracos tem, beleza? Tanto no filme quanto na série Essa van é bastante famosa, beleza? Para quem já assistiu o filme, tá ligado no que eu tô falando E ela é muito parecida, mas muito parecida mesmo, pessoal Àquela van que tem no filme E olha só que foda isso A Rockstar tá enchendo de coisas, tá ligado? No GTA V Cheio de easter eggs, cheio de referências E eu acho isso muito foda E, pô, admiro demais o trabalho desses caras aí da Rockstar Os caras seguidos colocam easter eggs novos Assim que botam algum pet novo aí Com conteúdos novos Claro que esse daqui já é bem antigo Só que eu não ouvi Eu não ouvi nenhum vídeo, pessoal, falando sobre isso Então eu decidi trazer pra vocês É uma coisa meio simples, mas é uma coisa legal Né? Então, acho que é isso aí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então, não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscreverem no canal Meu muito obrigado mesmo É isso daí Valeu Falou Um grande abraço Até mais E fui Fui E... E aí